Além da chegada de Mateo Ponte, que está em estágio avançado, o Botafogo também trabalha na contratação de um zagueiro nesta janela de transferências. O canal do TF revelou qual é o perfil que a diretoria alvinegra está buscando para o setor. De acordo com as informações, o perfil é de um zagueiro jovem, de até 25 anos, e uma contratação gratuita está fora dos planos. O Botafogo vai ter algum custo, seja para a compra de direitos econômicos, ou no empréstimo com opção de compra. Os nomes dos alvos já estão mapeados, e foram aprovados pelo setor de análise do clube, pela Eagle Futebol, e também por Bruno Lage. O técnico, por sinal, também deu aval para a contratação de Mateo Ponte, campeão do Mundial Sub-20 pelo Uruguai. A contratação de um zagueiro virou prioridade, já que Luiz Segovia está em vias de ser emprestado ao RW de Molenbeck. Sem ele, Vitor Cuesta, Adrielson e Felipe Sampaio ficam como únicas opções, além de Luiz Souza, que voltou de empréstimo do Cercle Bruges, mas ainda aprimora a parte física. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.